E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm, e hoje eu vou jogar com um personagem que eu não jogo faz tipo uma... Véio, ela era uma das minhas prediletas. Hoje, é... gosto. Nada de mais. Lily. Imagino que ele vai querer ficar sozinho. Vala, vem comigo no top. É nóis. Tá, vamos ver o nosso time então? Eu tô de Lily junto com o Cachorro, Tirande, Naziba e Vala. Então o Cachorrinho vai se fudendo esse jogo. A gente precisa curar o Cachorrinho. No outro time, Kerrigan, Zagara, Reiner, Tassadar e Murk. Puta, Kerrigan... Mano, acidentalmente é um ótimo jogo pra mim. Acidentalmente. O que eu vou pegar aqui? Eu tô indo pegar o Rangie. Vou pegar a mana, vai. Tá, ZS da Lily. A Lily é um personagem muito simples se você gosta de jogar de suporte e você nunca jogou com nenhum suporte. Por quê? O heal dela é... fácil. Como assim? Ó, no momento que alguém tá mal dano... Ó, tá vendo? O meu Q fica ativado. Eu clico e cura... Ô, caceta. Clica o Q e vai curar, tá vendo? De novo, ó. E vai curar quem? Quem tiver com menos HP na hora que eu clicar o botão. E que tiver no Rangie, ó. O Rangie é isso aqui. Então, por exemplo, eu e a vala, ó. Ó, dois, três G. Agora, cura a vala. Tá? Super simples. Agora ela morreu, pá. Aquelas coisas de sempre. Resumindo. Spam o Q. Tá? Outras habilidades dela. Serpente. O que que essa serpente faz? O pessoal esquece muito. Atualmente, ela... Tipo, no momento que eu estou... Tipo, agora que eu tô falando com vocês. Ela bate. Como ela bate. Ó. Eu solto em mim. E ela fica uma serpentinha. E ela fica batendo, tá vendo? Cush, cush. E eu tô me fudendo. É. Tô indo no mid aqui, pá. Tá? Resumindo, ela faz isso. Ela bate. Tá, tia. Calma aqui. Tem cooldowns, porra, aqui. E meu E, ele é muito simples. Nessa área. Que vai aparecer. Tá? Vamos ver se aparece aqui. Não. Ó lá, agora. Opa. Eu solto, sai um tornadinho. E esse tornadinho vai fazer com que as pessoas que estiverem afetadas, as duas pessoas... Lembrando que ela dá preferência pra herói. Então, tipo, agora eu solto em creep, vai pegar em creep. Mas ela dá preferência pra herói. Eles vão errar os próximos dois... Ah, não. Aqui, ó. Vão tomar blind por dois segundos, se não me engano. Eu vou... É. Não é isso? Exato. Os próximos dois ataques, eles vão errar. A gente vai soltar uma serpentinha ali. A gente não pegou talento ainda, porque a gente tá esperando. Nesse nível, eu tenho algumas opções de heal. Tá? No caso aqui, eu tô... Eu tô... Eu quero curar mais um pouquinho. Então, aqui... É uma boa. Tá? Eu coloco o guard ali. Cura. Pá, beleza. Pronto. Ó. Tá vendo? Blind aqui. Tá vendo que ele deu blind? Blind, blind. Não pode acertar, moço. Eu vou pegar esse aqui. Porque... Nesse mapa, é uma área que a gente vai batalhar. O que eu poderia pegar também é esse aqui. Pega mais alvos. Lembrando que no momento que eu solto o E e eu pego mais alvos, eu tô curando as pessoas porque elas não estão tomando dano. Lembrando que quando a pessoa não toma dano, é um... Tipo de heal. Digamos assim, vai. Não é um heal, mas é um tipo de heal. Soak bot. Excelente. Nós temos summonado a presença e o punizador para lutar por nós. Um, dois, bot. Let's get a heal. Tá? Então... Aqui, a gente tá um pouco na frente. Não tem porque a gente tá menos na frente, tá? Então a gente vai pegar XP no top, no bot. Olha, uma coisa que eu vejo muita gente... Spamando habilidade. Minha mana tá baixa. Eu já tô empurrando a lane. Tá? Não tem necessidade de eu gastar mana à toa. Tá? Sério. Então... Toma cuidado. Tá? Normalmente, pra cada lane de clipe, você usa uma habilidade porque você usa o globo pra recuperar a sua habilidade de volta. Então... É... Se você tá numa vala, usa o multishot. Quando você tá sozinho, evita gastar bastante mana, tá? Eu não deveria tá sozinho, mas... Melhor eu sozinho aqui do que essa lane sem ninguém. Vamos soltar o dragão. Nesse nível... Ficar com... Ó, isso aqui é ótimo. Eu tomo menos stun. A gente tem muito stun lá? Não. Custar menos mana e curar por tempo. De novo, aqui a gente tem um aumento de heal. Vamos pegar isso aqui por agora. Cara, tem uma coisa que a Lili é boa. Por incrível que pareça, ela sendo healer, tá? Ela é ótima pra trocar tapa com pessoas, ó. Olha lá. Fiquei blind, blind, blind. Olha que legal. Olha que massa, porque eu me curo, tá ligado? Olha lá. Dragão. De novo, ó. Blind, blind, blind. A pessoa não pode fazer muita coisa a respeito, sabe? Uma pessoa tipo o Reynor, que ela... Grande parte do dano dele... Mas 90% é auto-ataque? É muito tenso pra ele, ó. Então vamos lá, de novo. Opa. Hum... Porra do time, tamo lá. Não avisa sinal de perigo. Impressionante com o C. Já meteu um impressionante com o C. Assim que eu... Então vamos. Eu tô indo aqui. Desligou o meu microfone? Não. Ué, não sei agora. Agora eu tô na dúvida. Vou soltar a cobrinha no Nazibo. É, tem como você colocar a cobrinha também pra dar heal, tá? Então, às vezes você vê a gente jogando cobrinha quando você estiver morrendo. Toma cuidado que pode ser isso, tá? Então fica ligado que você tem que ficar perto de alguma coisa pra cobrinha de curar. Esse talento nível 4 aqui, ó. O ataque da serpente cura. Então tem gente que faz a build da serpente. Que é uma porra toda, pá. Ó lá. Quergando tá aqui. Blind. Tá vendo? Ó o blind ali. E o duro da Lelica, ela tem que ficar necessariamente perto da pessoa. Então... Opa. Tornadinho pra vitória ali. É, então toma cuidado com quem você tá perto. Às vezes você tá mirando uma pessoa, mas você quer curar outra, tá? Então... Vamos pegar o... O heal. Porque mesmo já tendo uma tirante que pegou o negócio de heal. A gente tem o cachorro, o cachorro apanha, viu? Vamos lá. Acho que a gente vai empurrar com isso aqui, tipo, pra... Tipo, regaçar os negros, assim. É divertido. A Lelica, ela ficou um pouco sumida da situação, porque ela tem aquele problema do teammate. O teammate é isso que eu vou explicar agora. Acho que o dano é passivo. Quando eu tomo um dano, eu ando mais rápido. Resumindo. Tá vendo? Eu tomo um dano, ando 10% mais rápido. Então, é melhor pra eu correr. Resumindo. Tá? Ai, pegou! Tá, vamos soltar o dragão ali no... Opa! Pronto, tranquilo. É... Tá vendo isso aqui, ó? Esse é o range do meu teammate. É como se fosse uma chuva de queijo. Ele vai curar sempre a pessoa que precisar. Tá? Sempre ele vai mirar na pessoa que precisa. E... Vai ficar fazendo isso. Se eu tomar um stun, fodeu. Resumindo. Então... Não tomo stun. Lembrando que é stun, tá? Mudou do negócio do roots, tipo... É... Aquele negócio todo... Olha quem tá aqui. Ixi! Começou a complicar o jogo pra eles ali, tá? A gente pegou o nível 10 e a gente começou a... Tá vendo? O lobo com um heal, gente. Se você não resolve o problema do lobo... Complicou bastante pra eles, tá vendo? Você tem que lembrar de soltar o seu Q nessas horas. Tipo... Spamar. Resumindo. Tá? Acho que é melhor terminar o jogo, gente. No nível 13... O que que eu vou pegar aqui? A gente solta isso aqui. Vamos soltar o team bait. Enquanto a gente... Ó. O To fica bem no cantinho aqui, tá vendo? Eu vou ficar longe do team fight. Eu fico longe do team fight. Vamos pegar esse aqui, ó. A gente diminui o tamanho do Reynard. E aí ele fica fácil pro lobinho bater, tá vendo? Maravilha. Agora a gente solta o negócio aqui, ó. Ninguém bate no meu coiso. Vamos lá. Acho que a gente... Tá ótimo. A gente já ficou tempo suficiente. Tá vendo que eu recebi um dano? Hum... Recebi um dano. Ó. Já vou dar blind naqueles negros. Ai. Ai ai. Ai ai. Foi. Ficamos muito tempo ali, tá? Mas... Não, 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 não. Não, não, não. Ó. Isso é bad minute. Não pode, ó. Isso é feio. Isso é bem feio. Bora, gente. Sai daí. Não acabou o jogo ainda não, tá? Gente, isso é muito feio, tá? O que essa pessoa tá fazendo... Não é bom pra gente, porque a gente ainda pode perder. Tudo bem. A gente faz o que quer, cada um faz o que quer, né? Eu tô avisando o meu time aqui lá pro top. No nível 13 eu peguei o raio encolhedor, acho que é esse o nome. Porque é ótimo pra pessoa lutar na Kergan. A Kergan bate menos. Gera menos shield, blá, blá, aquela coisa toda. Vai. Dragãozinho nele. Falando na tia, ó lá. Que tiquinha que ela ficou. Vamos soltar isso aqui, pá. Tá vendo que eu não preciso tirar o stand do Merc, porque ele não é um problema aqui. Ele não está sendo um problema. Vamos colocar o Hill aqui. E a gente precisa correr atrás do cachorrinho ali, cachorro. Isso, que delícia. Isso, que delícia. Nazipo tá ali em cima, pá. Tranquilo. Lembrando que meu... Gente, o jogo tá meio toso. Ó lá. Tem que acompanhar esses negovidas loucas do time, né? Pelo menos, eles entendem a situação de estar ganhando, continua na frente. Isso é importante, tá? Que tem gente que ganha e faz a mesma coisa que tá fazendo quando tá perdendo. Tipo, ficar na base, defender, pegar o Merc... Você vê que a gente... Vamos pegar os mercenários dele ali, ó. Aqui, ó. Vamos pegar isso aqui. Vamos apontar pra cá. E com esses mercenários, a gente consegue... Vamos pegar isso aqui, ó. Vamos pegar isso aqui, gente. Vamos. Aqui. Aqui. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, por favor. Então, vou ter que fazer isso aqui, vai. Tá? Ó, blind. Porque isso aqui vai empurrar junto com o negócio, tá? Ó, cura duas pessoas, mas aumenta o cooldown. Não preciso, tem atirante. E dá movimento speed. E além de que, tira a titana e saia. Esse é o famoso, é o clange dos outros healers, tá? A gente precisa pegar isso aqui, não só por causa do Merc. Mas porque é bom, ó. Ah, quase. Dá movimento speed pro nosso time. A vala tá apanhando à toa. Solta o dragão ali de novo. Tia. Isso. Vamos fazer isso aí acontecer, né? Não precisa de mais nada. A gente coloca o círculo aqui, só pra ousar. Maravilha. Solta o dragão aqui, ó. Vai. Cinco níveis de diferença não é muito agradável pro time adversário, tá? Vai saber. É legal terminar o jogo, né? Dragão. E vamos terminar o jogo, gente. Vamos terminar o jogo aqui, pá. Porque o jogo é terminar o jogo, você... Ó. É legal terminar o jogo, né? É, o que que eu fiz pra você, véi? O cara me uta, véi. Gente, bate no core, véi. Por que que o meu time não está batendo no core, gente? Alguém me explica? Tempesta. Tentando me matar. Curar o moço ali. Blind nos dois ali. Nosso time ainda não está levando... Core. Não tô compreendendo muito meu time. Meu time quer perder. Não sou fã de fazer essas coisas, tá? Deixa eu deixar muito bem claro aqui. Mas, infelizmente... Gente, que tal a gente voltar? Ó lá. Que tal? Que tal a gente voltar? Hã? Só de brincadeira, assim. Se o cachorro for, eu vou ter que lutar. Vou ter que lutar. Ai, 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 ai. Ó, tá vendo? Deixa ele bem no canto. Bem no canto. Mano, shh. Tá me tirando, véi. Quem morreu, mano? Quem morreu, tio? Tá me tirando. Você vê que naquela situação, se eu estivesse um pouquinho mais perto... Fodeu, tá ligado? Tipo, quando eu digo fodeu, é tipo, fodeu. Invala, caralho. Vai. Curou a vala. Nazigo tá aqui. Não, tio. Sai daqui, ó. Deixa ela... Solta o dragão. Ela tá errando os golpes. Ela tá tentando bater. Até que é bonitinho. Você vê que, por mais que a Lili seja um healer, eu tenho horas que eu... No momento que eu solto o E... Quando eu solto o E, eu vou pra frente. É assim. Quando eu solto o E, eu vou pra frente. Por dois segundos. Depois eu volto. É o tempo suficiente da blind. Então, é o momento que eu tô... É... Seguro, mais ou menos, sabe? Tipo, algo assim. Ah... Mas é o tempo que eu posso ir pra frente. Sabe? Agora a gente pode pegar os bods aqui, ó. Vamos pegar os super bods. Aqui, ó. Não, 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 não. Tô preso. Não, o cara tá me tirando. O que é isso? Olha isso, véi. Ele fica vindo em mim. O que que eu fiz pra ele? Vamos ver aqui, ó. Vê que o heal não é o problema da Lili, né? Heal não é o problema dela. O problema dela é tomar stun. Só que como eu tô ficando atrás, não tá sendo problema. Tá. Danger. Essa área tá perigosa. Eu tô percebendo. Ó. Você vê de quatro níveis, já tá três. A gente fica na... Ai. Volta aqui, tia. Tá vendo que a velocidade também serve pra alcançar as pessoas. Eu fico dentro da Hyperion. Tô mudando. Pá. Eu chego mais perto das pessoas. Vamos. Começou a porrada. A gente ulta. Então, fica lá atrás. Tá vendo que a gente tá deixando as pessoas bem no cantinho. Bem na pontinha. Esse é o intuito desse Ultimate. A área é muito grande. Então, você deixa as pessoas bem no canto. Ó, a Zagara, por exemplo. Que tiquinha que ela é, ó. Ó. Você vê que agora que eles já usaram o stun, eu tô na frente. Agora eu não tenho medo de ficar na frente, não. Solto o... O rolezinho de heal. E, ó lá. Sai blind na... Ai, não. Tirante. Uh. Dragãozinho no Nazebo. Não duvida o dano do dragãozinho, não, tá? É... Não esquece de soltar o dragão. O dragão dá mais dano do que vocês imaginam, na verdade. Eu vejo muita gente não usando dragão. Porque... Ah, é perda de mana. É, não é perda de mana, não. Tudo é... Mana. A gente pegou mana no nível 1 exatamente pra fazer isso. Um jogo relativamente fácil. Mas eu não gostei do bad mana do meu time. Eu poderia reportar o meu próprio time, sabia? Mas eu não faço isso. Desculpa. O... O... Qual o nome? O cabo que pegou. Bem... É... 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 Note... Que o dano, apesar de baixo... Tá? Apesar de baixo... O dragão faz diferença. Eu basicamente não bati. Mas, olha o dano. Eu bati... O que o Murky ou o Taçadar bateu. O que não é pouco. Se você jogar de Taçadar, por mais que ele não tenha pego... Ó, ele não pegou o negócio de dar dano. É um dano agradável. Tá? Heal, não tenho o que falar. A tiranji ficou ali pau a pau com o moço. Mas... Né? 73 mil em 17 minutos de jogo. Você conseguindo ficar lá atrás... Mano... É... É maravilhoso. E no nível 20, ela tem um talento muito legal. Eu vou explicar pra vocês. Ó. Então aqui a gente pegou a mana. A gente pegou o Healing Ward. Porque a gente naquela área... A gente coloca atrás no templo. E faz como se fosse tipo... A área é nossa. A nossa base ali. Então toda vez que as pessoas batalham... Você... Aquela... É tipo assim ó. Fica um círculo aqui, tá? Aqui fica... Ó. Então um círculo aqui. Aqui fica a base do adversário. E aqui fica a minha. Eu coloco o círculo aqui. Aqui eu faço o nosso time ficar. E toda hora que tem batalha no meio... Os times voltam. E eles voltam. E aí os rangeds ainda ficam com o heal. É muito legal nesse mapa... O Healing Ward. É bem bom. Tá? Mais cura. Tá? Aqui eu optei pelo... High encolhedor. Principalmente por causa da Kerrigan. A gente não tinha um tanque. Então a gente tinha que diminuir o dano do... Do adversário. E aqui eu optei por... Remover o Siren. E 6 tan slow. Não precisou. De... Nada de mais. Tá? O problema disso aqui... É que as vezes... Ahm... Primeiro que os outros healers pegam no nível 7. Tá? Que é o cleanse. E ela pegou no 16. Só que o dela dá movement speed. O problema disso... É que as vezes... A pessoa que toma o stun... Não é a pessoa com o life mais baixo naquela hora. Então... É um problema. Tá? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Não foi o caso desse jogo. Mas pode ser que aconteça. Mesma coisa que a... O heal. As vezes na hora que você clica... Tem uma pessoa com 10% do HP fugindo. Tá? Do seu lado. Mas ela tá fugindo. Ela já saiu do time. E tem uma outra com 20. Que ela tá morrendo. Que ela tá sendo o alvo. Se você não sair do range da de 10. Que já saiu. Você não cura de 20. E ela morre. É a mesma coisa com o teammate. Você não pode curar a pessoa que já saiu do teamfight. Você tem que curar a pessoa que está morrendo. É... Ela tem esses problemas. Que pode não parecer muito importante. Mas faz muita diferença. Tá? Na hora que você vê... É... Num conceito geral. Então você não vai ver ela sendo muito jogada. Ela é muito delicada. Muito delicada. Mas se você é iniciante. Se você quer testar um suporte bacana, legal. Cara, eu recomendo ele ali. Só lembrem-se de fazer o que eu fiz no teammate. Ultor vai pra trás. Deixa o cara que você quer curar na pontinha do seu teammate. Ele foi pra frente, você acompanha. Ele foi pra trás, você acompanha. Gente. Maravilha. Aí você cura horrores. E o talento que eu tô falando é esse aqui. No nível 20. Kung Fu Hustle. Toda vez que alguém bater em você. As suas habilidades andam mais rápido de cooldown. Então seu Q, seu W, seu E. E ultimate também. Muito bom isso aqui. Até melhor que esse aqui, às vezes. Se você tiver batalha várias vezes. O de baixo é melhor. Se você tem uma batalha com muito dano. Então tipo o K eltas do outro lado. Você precisa desse aqui. A Storm Shield também. Às vezes como segundo suporte, etc. Mas é isso. É um healer que eu gosto muito. Eu parei um pouco de jogar com ele. Porque as pessoas não vão muito com a cara dela hoje em dia. Não sei porquê. Não tem nada a ver. Mas ela é muito boa. Se você nunca jogou de suporte. Eu recomendo você jogar com a Lili. E você vai se sentir assim. Tipo o healer my pica. Certo? Então é isso. Eu sou o Cadão. Eu fico por aqui. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Se vocês gostaram. Dá um joinha. Comenta aqui embaixo uma coisa que você achou. Não esqueça de ver nossos outros vídeos. A gente tem aula básica. Se você acabou de começar. A gente tem replay. A gente tem análise. A gente tem a porra toda. Certo? Então eu sou o Cadão. Eu fico por aqui. Até a próxima. Falou! Mano, onde... Tinta, cara. Tinta, cara. Tinta, cara. Tinta, cara.